O medo é algo aterrador, o medo é algo que perturba a vida das pessoas, o medo aumenta o tamanho do inimigo, os inimigos existem, as dificuldades existem, mas o medo amplia o tamanho do inimigo. O medo é capaz de destruir sonhos, o medo é capaz de destruir a vontade da pessoa, a pessoa fica com receios, com temores, não sabe se consegue, não sabe se pode, não sabe se é possível para ela, não sabe se tem as qualificações e a capacidade para fazer as coisas. E a grande realidade é que o medo alcança a vida de todas as pessoas, alcança a vida do medroso e alcança também a vida da pessoa mais corajosa, todos são alcançados pelo medo, a grande diferença é que o medroso fica sufocado pelo medo, o medroso é dominado pelo medo, o corajoso não, olha para o medo, enfrenta o medo e vence o medo, nós encontramos isso em qualquer área da vida, um campeão não é campeão só porque ele deseja ser campeão, o campeão recebe a coroa, o campeão é galardoado como campeão, como vencedor, porque ele ao enfrentar o seu adversário ele derrota, ele vence o seu adversário, o medo é nosso adversário e nós precisamos olhar para o medo e enfrentar o medo, sabendo que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, na época que nós estamos a viver, em que as pessoas falam tanto do coronavírus, há um pânico generalizado no mundo dos nossos dias, na realidade esta é uma situação, esta é uma adversidade que veio de uma forma inesperada e alcançou o mundo e criou pânico no mundo, mas nós precisamos saber que nós temos promessas na nossa vida e nós necessitamos enfrentar esta situação que é caótica, que é difícil, que é complicada, podemos arranjar muitos adjetivos para falar desta situação problemática, mas alguma coisa que nós temos que saber é que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque ele nos amou, ele ganhou a batalha, ele deu-nos a vitória e agora nós caminhamos nessa vitória, é importante nós vermos aquilo que nós encontramos no livro de Josué no capítulo 1, Josué era um jovem com medo, a Bíblia nos diz que Moisés morreu e depois de Moisés morrer, Deus falou a Josué dizer, Moisés o meu servo é morto, agora levanta-te tu, agora eu vou usar-te a ti, agora eu vou chamar-te a ti para completar a tarefa que eu dei ao meu servo Moisés e ele não conseguiu completar, mas Josué ficou com medo, então Deus dá uma palavra para Josué, em Josué no capítulo 1 e no versículo 5, eu tenho aqui nas minhas notas e vou ler para vós e assim, Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, veja bem a palavra de Deus para Josué, Deus está a falar a Josué e dá-lhe duas promessas maravilhosas, uma delas é a sua presença pessoal, eu serei contigo, e a outra é proteção total, não te deixarei, nem te desampararei, então esta é a parte de Deus para connosco, Deus é connosco e Deus não nos deixa nem nos desampara, A nossa parte, pois nós também temos a nossa parte, é confiar nele, é descansar nele, é vencer o medo, e neste caso, Deus estava a ministrar a vida de Josué e falou com ele de uma forma tão clara, por 30 segundos, vamos dizer assim, foi necessário Deus encorajar Josué para ele vencer o medo, Deus disse-lhe, não temas, tem bom ânimo, No versículo 7 Deus diz, não temas, tem muito bom ânimo, no versículo 9 Deus diz, não temas e tem ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta era a parte do Josué, a parte de Deus é estar presente, a parte de Deus é ser a nossa proteção, a parte de Deus é ser o nosso refúgio, mas a nossa parte é não temer, é sermos corajosos, é termos bom ânimo, e posso garantir-vos que o bom ânimo adquire-se na presença de Deus. A Bíblia nos diz que na sua presença há delícias perpetuamente, e a sua alegria é a nossa força, o seu ânimo é a nossa força, o seu ânimo é o nosso alento. Nós necessitamos ser pessoas de boas novas. Em determinada ocasião Jesus estava a falar com os seus discípulos e Jesus disse para eles, não temas, ó pequeno arbenho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Esta é a garantia que nós temos, de que Deus nos deu o reino, de que Deus nos deu a vitória. Também no meio de uma tempestade, no meio de uma grande adversidade, Jesus andava sobre as águas, os discípulos estavam no meio do barco a labutar, a esforçarem-se, angustiados por causa da situação que eles estavam a viver, e quando eles veem Jesus no mar até ficaram completamente sufocados pelo medo que viram um fantasma. Homens com aquela idade, homens experimentados na vida, ainda acreditavam em fantasmas, veja bem. E eles disseram um fantasma, mas Jesus declarou, não temam, sou eu. Nas dificuldades da vida, nós precisamos ouvir, não temas, sou eu. Qualquer que seja a situação que nós estejamos a passar, qualquer que seja a dificuldade que nós estejamos a viver no momento presente, nós precisamos ouvir Jesus dizer para nós, não temas, eu sou contigo. Eu vou repetir, não temas, eu sou contigo. Seja um portador de boas novas. Nos dias de hoje as redes sociais estão cheias de pessoas a falar do coronavírus, cheias de pânico, alguns com brincadeira, mas outros cheios de pânico. É só instruções e mais instruções e mais instruções. Eu recebi uma mensagem ontem que me ri, porque diz toda a gente é aconselhada a lavar as mãos, a lavar as mãos, a lavar as mãos. Espero que alguns tomem banho. Que não lavem só as mãos. Pode até ser uma brincadeira no meio deste tempo de angústia. Mas as pessoas vivem tão sufocadas, tão angustiadas com o problema que eles estão a passar, que eles são portadores de mais novas. Só falam do coronavírus, só falam da crise, só falam das dificuldades, só falam dos problemas, só falam da quarentena, só falam daquilo que está diante deles, só falam da depressão, só falam da crise económica. As pessoas estão verdadeiramente, vamos dizer assim, encharcadas com a teletragédia do coronavírus. Quando se liga a televisão, é mais de meia hora, 40, 50 minutos do noticiário. É só falar do coronavírus, das mortes, das doenças, dos infectados, das dificuldades que os médicos e a classe médica estão a passar. E nós precisamos de orar por eles, para Deus os fortalecer, para Deus trazer força, coragem, elenco, ânimo, para que eles possam cumprir a sua tarefa. De facto, eles estão a fazer uma tarefa fantástica. Mas ouça isto, quando não há respostas humanas, nós sabemos que Deus está do nosso lado. Sabe, a Bíblia não é só para nós marcarmos, a Bíblia não é só para nós escrevermos nela, ou para nós sublinharmos e até decorarmos alguns versículos. A Bíblia é para nós vivermos. E nós precisamos viver aquilo que está escrito na Palavra de Deus. No Salmo 112, versículo 7, está a declarar que o justo, e nós somos justos, não temerá maus notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Nós estamos seguros em Deus. Nós sabemos que as situações são difíceis, mas nós estamos seguros. No dia mau, no dia da dificuldade, Deus prometeu estar connosco. E Ele cumpre a sua palavra. No Salmo 91, verso 5, diz assim, Não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Na tradução, o livro diz assim, desta forma que eu gosto muito. Não temerás medo dos males que foram, ou que vierem, ou que ferem, inesperadamente durante a noite. Nem a seta que voa em pleno dia. O mal pode vir inesperadamente, mas nós não tememos esse mal. O salmista Davi, ele podia dizer, No dia em que eu temer, eu vou confiar em ti. Veja bem, o salmista, o grande herói, Davi, ele declarava, No dia em que eu temer, eu vou confiar em ti. Nós conhecemos uma história bíblica, seguramente toda a gente conhece e já ouviu falar mais que uma vez do rei Josafá. O rei Josafá tinha um reinado bom, tinha um reinado de paz, um reinado de segurança, um reinado de prosperidade, mas de repente ele recebe uma informação que causou medo na sua vida. Diz assim em 2ª de Crónicas, no capítulo 20, versículo 2 e 3, Então vieram alguns e disseram a Josafá, Vem contra ti uma grande multidão. E a Bíblia diz que a primeira reação de Josafá foi temer. Diz assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Quando nós tememos, aquilo que nós temos que fazer é buscar a Deus. Ele podia dizer, olha Deus, tu conheces a nossa história, conheces a história do teu povo, nós somos o teu povo, e agora vem esta multidão para nos atacar, para nos destruir, para nos combater. Não há força em nós. Ele reconhecia que não tinha força. Não há força em nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Na crise que nós estamos a viver, desta pandemia, ainda não há um remédio específico para trazer cura, para trazer livramento nesta situação. Nós bem podemos dizer, não há sabedoria em nós, não há condições em nós, não há uma resposta em nós, não há uma solução em nós para esta situação. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, então nós estamos seguros, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Eu quero encorajar cada um de vós, nesta manhã, no nome de Jesus, a colocar os seus olhos nele. Não coloque os olhos na dificuldade. Não coloque os olhos no problema. Não coloque os olhos nos gigantes que se levantam diante de si. Na realidade, os gigantes não nos matam. Ouça bem, não são os gigantes que nos matam. É o medo dos gigantes que nos matam. Os gigantes que se levantarem diante de nós são para ser destruídos, são para ser destroçados, são para que lhes cortemos a cabeça e possamos colocar o nosso pé em cima deles e gritar Grande é a nossa vitória, pois nós estamos em Cristo Jesus. Esta é a certeza que nós temos. Esta é a certeza que Deus colocou no nosso coração de que Ele está conosco para garantir a nossa vitória. Ele é vencedor e garantiu para nós essa vitória e nos ofereceu de bandeja. Ele nos ofereceu de bandeja tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Nós bem podemos declarar aquilo que está escrito no Salmo 91 e versículo 10 Nenhum mal me atingirá. Praga alguma, desgraça alguma, problema alguma, adversidade alguma poderá atingir a minha casa. Salmo 41, versículo 10 diz assim Não temas, pois eu estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o teu Deus. Quando mais conhecemos a Deus, mais descanso nós podemos ter, mais confiança nós podemos ter e não temer, porque o nosso Deus nunca falhou. Isso é bem, o nosso Deus nunca falhou. Nunca foi derrotado. E a alegria que eu tenho muitas vezes em tempos de aflição é eu pensar, ele nunca falhou e ele não ia escolher a mim para ser o primeiro com quem ele ia falhar. Ele também não vai escolher a si para ser o primeiro com quem ele vai falhar. Ele olha para si e diz Uau! Ele é menina dos meus olhos. Ninguém pode tocar em nós. Isso é bem, ninguém pode tocar em nós. Circunstância alguma pode tocar em nós e prevalecer. O que quer que seja que atinja a nossa vida é para nós vencermos, é para nós derrotarmos e é para nós gritarmos bem alto Grande é o Senhor nosso Deus que nos deu a vitória. E por isso nós podemos declarar que desde a antiguidade como está escrito lá em Isaías capítulo 64, verso 4 Desde a antiguidade não se ouviu nem ouvido percebeu nem olho nem ouviu um Deus além deste que trabalha em nosso favor. O nosso Deus trabalha em nosso favor. Ouça bem, o nosso Deus trabalha em nosso favor. Na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nas nossas finanças, na nossa segurança, na nossa paz, na nossa tranquilidade, Ele trabalha em nosso favor. Foi Jesus mesmo que afirmou Eu vos dou a paz. Aquela paz que ultrapassa todo o entendimento. Aquela paz que ultrapassa aquilo que a mente humana pode imaginar ou pensar o que é paz. Ele traz paz. No meio da ansiedade, no meio da luta, no meio da dificuldade, nós estamos tranquilos. Porque Ele é a nossa paz. E é esta a palavra que nós confiamos. É nesta palavra que nós vivemos. É nesta palavra que nós construímos a nossa vida. A nossa fé não é uma fé balofa. A nossa fé não é uma fé sem sentido ou sem bom senso. Não. A nossa fé tem bom senso. Porque a nossa fé está fundamentada em atos mais que comprovados. pois a palavra de Deus foi testada e a palavra de Deus tem sido comprovada através dos milénios. E nós bem podemos declarar que ela é a palavra que liberta e a palavra que restaura. Em Jeremias no capítulo 1 e versículo 12 está escrito que Deus vela pela sua palavra. Ou seja, Deus vigia pela sua palavra para a cumprir. Deus cumpre aquilo que Ele tem dito. Jesus em determinada ocasião fazia um desafio às multidões e dizia quem dentre vós me convence de pecado? E os apóstolos que conviviam com Ele diariamente diziam em sua boca nunca se achou engano. Ou seja, o que sai da sua boca é comprovadamente puro. Por isso Jesus afirmava eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida para nós no dia que se chama hoje. seja Deus verdadeiro diz Paulo no livro de Romano seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso como está escrito pois são justas todas as suas palavras nenhuma só de todas as boas palavras que Deus fala cai por terra antes elas prosperam naquilo para que são enviadas em que é que vamos querer hoje? No poder do coronavírus? No poder das tempestades? Ou vamos querer na palavra de Deus? Sim, vamos ter cuidado Sim, vamos agir como devemos agir aplicando os princípios da higiene do cuidado ficando em casa não há mal nenhum ficar em casa a Bíblia diz-nos para nós ficarmos em casa de forma a que o nosso inimigo seja derrotado está escrito no livro de Isaías não lembro agora o capítulo mas está escrito no livro de Isaías para ficarmos em casa oiça bem ficarmos em casa até que o nosso inimigo seja derrotado é muito importante nós vermos que as instruções que são dadas pelos governos são para o nosso bem então nós aplicamos isso mas a nossa fé não está baseada nisso oiça bem a nossa fé não está baseada nisso nós fazemos isso como resultado do bom senso e da sabedoria que nós temos mas a nossa fé está baseada que mesmo depois de nós fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance aquilo que nós não conseguimos fazer Deus nos protege Ele nos guarda Ele impede que qualquer vírus atinja a nossa vida nenhum vírus pode tocar em nós e permanecer vivo oiça bem nenhum vírus pode tocar em nós e permanecer vivo a Bíblia nos diz lá no livro de Filipenses e eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para aquilo que está escrito finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro tudo o que for nobre tudo o que for correto tudo o que for puro tudo o que for amável tudo o que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas então nós somos chamados não a pensar nas dificuldades e nos problemas nós somos chamados a pensar naquilo que é bom mude a sua forma de pensar mude o seu pensamento renove o seu pensamento com a palavra de Deus escute bem nesta manhã renove o seu pensamento com a palavra de Deus aonde quer que o irmão esteja nesta manhã determina no seu coração renovar o seu pensamento com a palavra de Deus a única coisa que pode derrotar o homem é a sua perca de foco se nós estamos focados na palavra nós recebemos aquilo que a palavra tem para nós se nós estamos focados nas circunstâncias e nas adversidades seguramente é isso que nós vamos ter e é isso que nós vamos viver foque-se naquilo que Deus diz foque-se naquilo que Deus diz a seu respeito o irmão é santo o irmão é puro o irmão é justo o irmão é verdadeiro o irmão é honesto uau o irmão é tudo aquilo que Deus é na sua própria vida ele começou uma obra perfeita isso é bem é uma obra perfeita e ela completa e ela acaba essa obra perfeita por isso o irmão se torna também a imagem de Deus uau nós somos imagem de Deus por isso nós podemos pensar como Deus pensa que é bom que é verdadeiro que é pacífico aquilo que é de boa fama pois Deus diz eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós para vos dar o fim que vocês esperam e o fim que nós esperamos é um fim grandioso é um fim de paz de segurança de sucesso de vitória de tranquilidade olha aquilo que nós esperamos é que toda esta situação de dificuldade seja acelerada este seja um processo acelerado pela graça de Deus pelo poder de Deus porque nós seguramente já estamos cansados de nos andar a cumprimentar a cotovelada eu até arranjei umas cotovelerazinhas que é para assim eu poder dar cotoveladas melhor já estamos cansados disso seguramente nós queremos abraçar nós queremos beijar nós queremos declarar o amor que nós temos uns pelos outros e esta doença isso é bem esta doença esta pandemia impede o homem de poder manifestar aquilo que de melhor Deus colocou no coração do homem o seu amor por isso nós estamos a clamar a Deus para que Deus acelere este processo e que nada absolutamente nada isso é bem possa impedir o processo divino de agir e aquilo que os homens pensam que demora um mês dois meses ou o que quer que seja é acelerado pela graça de Deus e pelo poder de Deus nós sabemos que ainda não existe remédio para tratar desta situação o coronavírus mas nós sabemos que sabemos isso é bem nós sabemos que sabemos que Deus enviou a sua palavra e nos gerou por isso a palavra de Deus é a nossa proteção fortaleça-se na palavra de Deus durante este tempo que está em casa leia mais as escrituras guarda as escrituras no seu coração fortaleça-se na palavra de Deus conforme Paulo diz em Colossenses a palavra de Cristo habite em vós abundantemente e nós já sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo ouça bem a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo então encha o seu coração com a palavra de Deus encha o seu coração com aquilo que Deus diz na sua palavra e fique fortalecido fique fortalecido nessa fé eu quero concluir nesta manhã dizendo que nós devemos declarar nós isso é bem nós devemos declarar inclusive vou pedir aos irmãos agora mesmo aí no lugar onde o irmão está declare juntamente comigo diga comigo em nome de Jesus o alfabeto cadinho mais alto para eu ouvir aqui diga comigo em nome de Jesus todas as previsões catastróficas que as autoridades tenham determinados para este tempo caem por terra uau elas caem por terra nesta manhã no nome de Jesus declare comigo Deus nos livra de toda a maldição e de toda a desgraça nós declaramos que Deus livra o Luxemburgo de toda a desgraça Deus livra as nações da terra de toda a desgraça e declara ousadamente põe-me o peito para fora nesta manhã e diga comigo diga comigo diga comigo uau eu estou debaixo da potente mão de Deus a sua proteção está sobre a minha vida ele criou uma proteção da sua presença da sua graça da sua unção como ele criou proteção lá no povo de Israel quando eles colocaram o sangue nas ombreiras da porta e a morte não atingiu cada casa nós estamos em Cristo Jesus ou isso também nós estamos em Cristo Jesus nós estamos protegidos por ele a morte atingiu Jesus não nos atinge a nós porque nós estamos debaixo dessa proteção diga comigo também Deus acelera o tempo de cura e de restauração diga mais uma vez Deus acelera o tempo de cura e de restauração seja económico seja social seja física restaura Senhor acelera esse processo na nossa vida e eu termino desafiando cada um de vós a declarar juntamente comigo diga comigo em nome de Jesus diga em nome de Jesus nenhum mal me atingirá nem praga alguma chegará à minha casa vamos repetir em nome de Jesus nenhum mal me sucederá nem praga alguma chegará à minha casa amém amém e amém aleluia 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 pai eu oro nesta manhã para que a tua graça e a tua unção sejam manifestes na vida dos meus irmãos eu declaro vida eu declaro saúde eu declaro cura eu declaro a tua proteção onde quer que os teus filhos estejam nesta manhã protege as suas vidas eu declaro pai que a tua unção fortalece cada um dos meus irmãos nesta manhã nós declaramos que nenhuma ferramenta preparada contra os teus filhos prospera nenhuma absolutamente nenhuma ferramenta prospera nós declaramos que tu entregas diante de nós os nossos inimigos eles ficam feridos eles caem diante de nós porque nós habitamos no esconderijo do altíssimo nós declaramos nesta manhã pai no nome de Jesus porque tu és o nosso pastor que nada nos falta nós declaramos nesta manhã que tu nos fazes deitar em verdes pastos uau e que tu nos guias a águas tranquilas nós vivemos em tranquilidade nos dias de hoje Senhor tu refrigeras a nossa alma tu nos guias mansamente a águas tranquilas Senhor e ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte nós não temeríamos mal algum porque tu estás connosco uau esta é a certeza que nós temos Senhor tu estás conosco tu preparas uma mesa perante nós oh pai nós paramos aqui tu preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos ele preparou a ceia ele preparou o seu filho ele entregou o seu filho o seu corpo o seu sangue para que tivéssemos vida para que tivéssemos cura para que tivéssemos restauração tu preparas Senhor uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos e tu unges a nossa cabeça com óleo por isso o nosso cálice transborda de alegria de ânimo de entusiasmo nós somos cheios da tua glória Senhor e nós podemos declarar e habitaremos na casa do Senhor por longos dias para sempre Senhor a tua misericórdia a tua bondade nos seguem por isso nós habitamos na tua casa obrigado Pai porque tu nos alcançaste e no dia que se chama hoje nós declaramos a vitória em sua casa e se credia comigo amém amém e amém somos povo abençoado por Deus amém aleluia 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 eu não sei quanto a vós mas aqui no lugar onde eu estou eu sinto uma unção muito grande como sim quando estou aqui sozinho no meu tempo com Deus eu quero encorajar os irmãos a desfrutar desta unção e desta presença de Deus na vossa vida eu vou pedir eu creio que é possível o pastor Ruben ou o pastor Carlos creio que é o pastor Ruben que vai fazer isso ele vai colocar o IBAM os irmãos sabem não estando juntos no local nós estamos juntos no espírito cada um no seu lugar mas nós necessitamos continuar a plantar as nossas sementes no reino de Deus sabendo que o reino de Deus é um reino crescente e então eu vou pedir para colocar o IBAM da igreja e durante a semana consoante aquilo que Deus colocar no vosso coração os irmãos façam uma transferência façam um depósito na conta da igreja para que assim a igreja continue a fazer face a todos os compromissos que tem mas nós já sabemos isto e os irmãos sabem isso também que a nossa semente não é para pagar eletricidade nem para pagar isto aquilo ou coloto temos que pagar isso sem dúvida mas a nossa semente é baseada no princípio divino de que aquilo que o homem semear o homem colherá a nossa semente é baseada no princípio divino de que nós amamos a Deus e porque nós amamos a Deus nós obedecemos às instruções de Deus e foi Deus que nos ordenou para nós trazermos à casa do tesouro os nossos dízimos as nossas primícias as nossas ofertas e nós fazemos isso com grande alegria ouça bem é com grande alegria no nosso coração e aquilo que está escrito é que Deus ama aquele que dá com alegria por isso nesta manhã eu encorajo cada um de vós aí em casa a buscar a Deus e a deixar que Deus coloque a semente certa no vosso coração a semente certa que vai ser de bênção e de colheita para a igreja como comunidade mas a semente certa que vai ser de grande colheita na vossa vida individual a glória do Senhor é com cada um de vós e eu vou despedir-me por agora e eu quero dizer-vos que durante a semana eu irei fazer algumas mensagens eu não sei se irei fazer isso ao vivo mas eu vou fazer provavelmente vou gravar e depois eu vou enviar aos irmãos durante a semana algumas destas mensagens para vos encorajar na próxima sexta-feira às 20 horas no próximo domingo às 10 e meia da manhã cá estaremos de novo para celebrar a Deus como não posso dar-vos um abraço nem um beijinho hoje tive saudades de ouvir as irmãs quando davam um beijinho dizerem mas estou também cheiroso como não recebi isso hoje eu quero vos dar um grande grande abraço dizer que eu vos amo eu e a minha mulher que está aqui a ouvir-me pacientemente e sempre a abandonar a cabeça sempre a abandonar a cabeça um grande apoio para mim eu quero dizer-vos que nós estamos juntos em oração e que a glória de Deus se vai manifestar de uma forma sobrenatural na nossa vida eu vos amo eu vos amo eu vos amo